Música Bom, meu nome é Rafael, estou na sétima série e hoje eu vou fazer meu diário de bordo. Nossa missão hoje é conhecer a sala dos professores. Música Para quem não sabe, aqui a sala dos professores se localiza no terceiro andar. Hoje nós encontramos todos os professores, tantos de quinta, sexta, sétima, oitava e assim em diante. Música Oi Maria Ângela, tudo bem com você? Tudo bem, e você Rafa? Também. A média dos alunos na prova de português da série foi boa? Olha, foi melhor do que eu esperava. Eles tiveram, de maneira geral, eu acho que eles atingiram uma média boa. Até agora, só conseguimos entrevistar professores de português, pois as professores de matemática estão corrigindo o próprio. Oi Vânia, tudo bom? Tudo bom, Rafainha. Ai, e aí, as suas aulas com a nova sétima, que normalmente dizem que as meninas acham que sabem tudo e os meninos mais ainda, está complicada de trabalhar? Então, eu acho que o pessoal da sétima é sempre agitado, mas do mesmo jeito que eles são agitados, eles têm muito aceito do saber. Música E aqui, se localiza onde as pessoas tomam café, possam conversar e comem uma bolachinha, certo? Obrigada, esse é meu diário de bordo. Música 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 Música